Fala rapaziadinha do canal, beleza galera? Mais um vídeo aqui pra gente Que já vou pedindo pra vocês Se inscreva no canal, deixa o like de vocês Deixa o comentário e compartilha o vídeo Que vai nos ajudar bastante, valeu? Já queria explicar aqui pra vocês O motivo De onde está gravando o vídeo Me mudei pouco tempo Então Tá com muita correria Pra conciliar tudo, canal, trabalho Com a casa nova e tal Ajeitando as coisas aqui Que ficou faltando Agilizar Mas dizer pra vocês Que o pai voltou Vamos postar mais vídeos Diariamente, normal E vamos com tudo Vou mostrar pra vocês um bichinho Espero que Vocês gostem Tentar botar pra cantar E isso é questão Tá aí rapaziada O bichinho tá batendo Então rapaziada Isso aí fica no vídeo aí Aí rapaziada Pra quem não conhece Esse passarinho Aquele Stark Que foi do Lincoln Barriga de lama Passarinho agora do nosso amigo Douglas Mesmo o dono do tigre Deixou aqui pra me mexer Pra ele Tá meio desanimado Com esse passarinho aí Tem dois dias aqui Comigo aqui O passarinho tem dado Um resultadozinho maneiro Tá cantando bem O passarinho tá fresquinho De muda Então rapaziada Aproveitar Falar pra vocês aqui Que esse espaço aqui Tá ali Tem o troféuzinho ali Esse espaçozinho aqui Vai ser o nosso Estúdio Vou dar uma ajeitada nele Botar logo do canal Fazer umas paradinhas maneiras Pra gente fazer O nosso estúdio aqui Tem a porta aqui Porta de correr Só puxar aí E aqui rapaziada Vai ser o estúdio Vai ser o nosso estúdio aqui Pra gente fazer um vídeo Trazer novidades aí Trazer rapaziada aí Pra poder Fazer aquela live Os convidados Entendeu Pessoal Botar o mizinho aqui Tudo certinho Fazer um estúdiozinho Maneiro pra gente Quem sabe A gente grava Até um podcast Da pessoa Fazer um podcast Do XU Trazer uns Cinco convidados Com muito conteúdo Tudo pra gente Pessoal Maiores Ganhadores De troféus Do Rio Todo sentado Aqui na mesa Passando As mexidas Dicas deles Então rapaziada É isso aí Rapaziada Já pensou A gente faz um estúdiozinho Trazer um estúdiozinho aqui Trazer uns convidados Tops aí Que vai passar Muitas dicas Pra gente A gente vai aprender Muita coisa aí Preparando o XU Pro torneio Tudo Tudo Todo tipo de dica Que vai ajudar vocês E também A mim também Né rapaziada Que a gente Nunca sabe tudo Já deixa nos comentários O que vocês acharem Rapaziada Da gente trazer os convidados Aí Agilizar o estúdiozinho Aqui tudo certinho Vocês acham A ideia boa Quem vocês querem ver Aqui no estúdio Ser o primeiro Aqui que eu gravo Aqui Nesse Podcast Né rapaziada Então rapaziada Deixa nos comentários aí Pra ajudar a gente aí Pra gente ter umas ideias Melhor aí Que as vezes Vocês estão de fora Vocês estão vendo Até melhor do que a gente Que tá Por dentro do negócio Então Quem vocês querem ver Deixa nos comentários Que eu vou trazer aí Vou fazer o convite Se a pessoa tiver tempo disponível Com certeza Vai aceitar vir aí E E é isso aí rapaziada Mais um vídeo Pra gente aí Até mais